E aí pessoal, como é que vocês estão? Preparei hoje um estudo a respeito do Terceiro Mandamento. Afinal, muito se fala sobre o nome de Deus, do que isso se trata? O que isso quer dizer nas nossas vidas? O que o Terceiro Mandamento quer dizer? Então é isso que eu estou trazendo nesse Nascido ESC. No Nascido ESC de hoje é essa mensagem que eu estou trazendo para você. Primeiro a gente vai dar uma olhada em alguns comentários bíblicos, o que fala sobre o que? Sobre os 10 mandamentos, para a gente ter um escopo geral desses pontos que são tão importantes na Bíblia Sagrada para a gente. Primeiro material que a gente vai dar uma olhada é esse aqui, comentário bíblico Atos do Antigo Testamento, tá bom? Este comentário aqui não é mais editado. Este comentário foi relançado pela editora Vida Nova com o nome Comentário Bíblico Histórico e Cultural do Antigo Testamento. Então dá uma olhada, é a mesma publicação, só que está muito mais bem encadernado, muito mais bem colocado, tá certo? Então eu indico para vocês essa publicação. Mas vamos dar uma olhada. Os 10 mandamentos. A lei apodí... A lei apodí... A lei apodíctica... Apodíctica, tá? A lei apodíctica... Vamos lá. Uma série de documentos que registram leis dos tempos antigos foram encontradas, inclusive compilações de leis sumérias, babilônicas, hititas e assírias. A mais famosa, vocês devem ter ouvido falar dela na época de escola de vocês, é o Código de Hammurabi, estabelecido muitos séculos antes de Moisés. Essas compilações de leis consistem, basicamente, de modelos de decisões judiciais relacionadas a casos específicos. Por tratar-se de casos jurídicos, os textos apresentam as penas aplicadas a vários tipos de culpas, sem especificar regras de comportamento sobre certo e errado, ou sobre o que as pessoas deviam fazer ou deixar de fazer. As leis encontradas nos Dez Mandamentos, proibindo ou exigindo certos comportamentos, são chamadas de leis apodí... Apodícticas... Apodícticas... De leis apodícticas, que raramente são encontradas nas compilações de leis do Antigo Oriente Próximo. Porque muitos dizem que os Dez Mandamentos são um catado de leis de outras civilizações. Então, essa questão dos Dez Mandamentos serem a lei apodíctica, ela mostra pra gente que não é bem assim. E o decálogo, ele não é apenas uma lei, mas ele é mais um instrumento de aliança. Nem tanto como lei, né? A gente pode dizer, ele é os Dez Mandamentos, a lei de Deus, etc. Mas, ele é o quê? Ele é o roteiro de uma aliança. São as questões de uma aliança de Deus conosco. Os Dez Mandamentos não apenas estão relacionados à lei. Eles também compõem uma parte da aliança. A formulação literária da aliança é bastante semelhante às formulações de tratados internacionais do Antigo Oriente Próximo. Geralmente, esses tratados determinavam o tipo de comportamento exigido ou proibido. Nesse sentido, pode-se entender que a forma apodíctica, desde a época do seminário, esse apodíctica me pega. Apodíctica dos Dez Mandamentos os classifica mais como aliança e menos como lei. Então, nós temos que entender que os Dez Mandamentos são os termos básicos de uma aliança. Ele traz pra gente o quê? A base da lei moral de Deus. Ah, pastor, te peguei. Você desce o pau nos sabatistas, mas está falando que os Dez Mandamentos são a base do quê? São a base moral da lei, que é o resumo moral da lei. Então, o sábado tem que ser guardado. Então, é verdade, todas aquelas coisas a respeito do domingo. Nosso dia é um sábado. Calma, pessoal. Existe um princípio moral em todos os aspectos que são colocados na lei. Mas isso é assunto pra um outro vídeo. Bom, a gente viu o comentário bíblico Atos, que é o histórico. Comentário histórico e cultural da vida nova. Vamos dar uma olhada na estrela do momento dos comentários bíblicos, que é esse menino aqui, que é o comentário de Gênesis Apocalipse, de versículo por versículo. O comentário bíblico MacArthur, exatamente, desse pastor, que está tão na moda, né? O povo de Deus gosta de uma modinha. Tá? Então, vamos ver o que o comentário bíblico MacArthur fala dos Dez Mandamentos. Pastor, vai no terceiro mandamento, que é o que importa. Nós vamos no terceiro mandamento, mas primeiro a gente precisa bater um papo sobre o quê? A gente precisa bater um papo sobre o decálogo. Os Dez Mandamentos, também conhecidos como decálogo, que se seguem ao prólogo histórico, no versículo, no verso 2, são formados como preceitos ou ordem direta na segunda pessoa. Esse formato era um tanto incomum naquele tempo. Os códigos legais do Antigo Oriente, próximo, eram, em sua maioria, lei casuística. Em sua forma, ou seja, construções do tipo, se acontecer tal, então acontece tal coisa. Escritas em terceira pessoa, em que uma ofensa hipotética era seguida por uma afirmação sobre a ação a ser tomada ou a penalidade a ser imposta em determinados casos. Os Dez Mandamentos também podem ser divididos em duas categorias. Categoria vertical, onde nós vemos o relacionamento do homem com Deus, dos versículos 2 a 11, onde está o terceiro mandamento, e categoria horizontal do relacionamento do homem com a comunidade. Versículos 12 ao 17. Esses Dez Mandamentos protegiam muito bem a teologia verdadeira, a adoração verdadeira, o nome de Deus e o sábado, a honra da família, a vida, o casamento e a propriedade, a verdade e a virtude. Olha que interessante. Então nós temos esse contexto. Agora nós temos também a questão aqui do Livro da Aliança. O Livro da Aliança tem que ser distinto dos Dez Mandamentos. Porque a Bíblia em 24-7, ele menciona o Livro da Aliança. Mas o Livro da Aliança era um conjunto... O comentário MacArthur fala assim sobre o Livro da Aliança. Leis civis, sociais e religiosas foram recebidas por Moisés no Monte Sinai. Apresentadas oralmente, documentadas por escrito e lidas para o povo. Esse livro continha não só o desdobramento do decálogo, onde foi usado o quê? Os Dez Mandamentos em cima dos princípios dos Dez Mandamentos. Outras leis foram criadas. Mas também os próprios Dez Mandamentos estavam lá e a apresentação preliminar abreviada de um tratado completo de leis. Então eram questões diferentes. Os Dez Mandamentos estavam no Livro da Aliança, mas não faziam parte do Livro da Aliança. Bom, isso daqui é um geralzão que a gente viu sobre os Dez Mandamentos. Entendendo, pessoal, repetindo que os Dez Mandamentos são o quê? Um resumo da lei moral de Deus. Isso que eu quero colocar pra vocês. E agora nós vamos direto pra Êxodo 20, verso 7, onde nós vamos pro Terceiro Mandamento. Por que eu vou começar justamente pro Terceiro Mandamento e não começo do Primeiro Mandamento? Porque nós vamos ter outros vídeos a respeito do quê? A respeito dos Mandamentos de Deus. É que pros dias de hoje, pra nós, o Terceiro Mandamento podemos dizer que é um dos mais importantes pra vida cristã de hoje em dia. E pra igreja, como a igreja tá funcionando. Porque no domingo passado eu fui visitar uma igreja e eu fiquei estarrecido. A irmã foi lá, cantou uma música cheia de sentimentalismo, cheia de confissões de vitórias e maravilhas. O pastor chegou, bom, depois disso, porque a moça se emocionou e resolveu dar o testemunho dela, o pastor falou, depois disso eu não tenho nem nada a acrescentar. Enrolou um pouco e terminou o culto. Ou seja, isso não é culto. O culto tem a palavra. O culto tem que ter a palavra, porque é a resposta de Deus pra nós. Então, baseado nisso, eu resolvi trabalhar essa parte do Terceiro Mandamento pra sinalizar o quanto isso é importante pra todos nós. Êxodo 20, verso 7, diz assim, Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos dar uma mexida, uma entendida aqui, pessoal. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, muitos falam, Ai, não jura falso em nome de Jesus. Cuidado, tá usando o nome de Deus em vão como se fosse assim. Ah, é como quando você acerta o dedinho na ponta do sofá e grita, né? Ai, meu Deus, doeu, né? Ou, abençoa, sabe? Então, dizem que usar o nome de Deus em vão é isso. É jurar em nome de Jesus. É jurar falso. Ou seja, colocam apenas essa questão. E a segunda parte fala assim, ó. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E por quê? Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Então, aqui tem uma promessa do que vai acontecer pra quem tomar o nome de Deus em vão. Deus não vai tomar essa pessoa como inocente. Aí, vamos continuar. Agora, vamos dar uma olhada no catecismo de Westminster. O que o catecismo fala? Na pergunta 53, qual é o terceiro mandamento? O terceiro mandamento é, ele cita, entendeu? Um xerox, ele cita aqui, êxodo 27, em tóton, aqui na pergunta 53. No catecismo menor. Na pergunta 54, é melhor, é mais interessante. O que exige o terceiro mandamento? Ou seja, a gente tem o exemplo do terceiro mandamento. Agora, o que ele exige de nós, na realidade? Olha só. O terceiro mandamento exige o santo e reverente uso dos nomes, dos títulos, dos atributos, das ordenanças, das palavras e obras de Deus. Ah, mas isso daí é um catecismo que tá falando. Vocês sabem que os nossos símbolos de fé são o quê? Resumos da palavra de Deus. São maneiras de explicar as doutrinas centrais do Evangelho. Então aqui, se você pegar a Bíblia, ó, base bíblica, a gente tem Salmo 29, 2 Tributai ao Senhor a glória de vida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Apocalipse 15, 3 e 4 E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo Grandes e admiráveis são as tuas obras. Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó, Rei das nações! Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aí tem Eclesiastes 5, 1, Salmo 138, 2, Salmo 104, 24. Aí na pergunta 55 a gente tem o seguinte, o que proíbe o terceiro mandamento? Porque a coisa tem que ser deixada clara. No 54, do Catecismo, ele fala, na pergunta 54, o que exige o terceiro mandamento? Qual é a exigência do terceiro mandamento? No 55 ele coloca quais as restrições, ou seja, o que o terceiro mandamento proíbe. O terceiro mandamento proíbe toda profanação ou abuso das coisas por meio das quais Deus se faz o quê? Conhecer. Vou abrir um parênteses pra vocês aqui. O que vocês estão entendendo aqui? No 55, proíbe. O que ele proíbe? No 54, pessoal, tá claro, nomes, títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras de Deus. Exige um uso santo e reverente. No momento em que a pessoa tá pregando, falando de Cristo pra outra pessoa, ela está falando a palavra de Deus, ela está falando em nome de Deus, em nome de Jesus. Então, quando se fala, eis que te digo, o Senhor manda te dizer, a pessoa está falando em nome de Jesus. Então, entendendo onde é que eu quero chegar, proíbe a profanação. Se você falar algo em nome de Jesus, em nome de Deus, que não é da parte de Deus, você está profanando, abusando das coisas por meio das quais Deus se faz conhecer. Ah, mas, pastor, isso daí o que fala é o catecismo. Então, você tem Levítico 19, 12 como base, Mateus 5, 34 a 35 também, ó. Levítico. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Mateus 5, 34 a 35, ó. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. No momento em que você fala, Deus manda te dizer, você está jurando em nome do Senhor. Porque o nosso Deus não abre a boca pra falar borracha. O nosso Deus não mente. Ele não é homem pra que minta. E no momento em que você fala algo que vem única e exclusivamente da tua cabeça e que vem única e exclusivamente do teu coração, que é enganoso, você está mentindo. Você está jurando falso. E na pergunta 56? O que que quer dizer? Qual a razão anexa ao terceiro mandamento? A razão anexa ao terceiro mandamento é que, embora os transgressores deste mandamento escapem do castigo humano, o Senhor nosso Deus não os deixará escapar do seu justo juízo. Deuteronômio 28, 58, 59, diz assim, Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras dessa lei escrita nesse livro para temeres esse nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então, o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência. Grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. Onde o fogo não se apaga, onde o verme não deixa de comer, onde há trevas, onde há choro e ranger de dentes. Então a gente vê, pessoal, que não se trata apenas do nome do Senhor ser santo e nós jurarmos por alguma traquinagem que nós fizemos. Nossa, pastor, o Senhor revela a idade, meu. Revela. Algum erro que a gente comete, alguma traquinagem, nós temos Cristo pra nos perdoar dos nossos erros. Agora nós temos que entender o seguinte, deturpar a palavra de Deus é transgredir o terceiro mandamento também. E é esse o ponto que eu quero colocar pra vocês. O que fazem por aí com falsas campanhas de fogueira santa, com falsos pedidos de voto, ou aquele homem que, em vez de pregar, falou o seguinte, que por causa da pesca maravilhosa era pra pessoa levar o currículo dela no outro dia, numa empresa, que a vaga de emprego estava garantida pra ela. A gente não sabe quais são os planos do Senhor, a gente não sabe qual é a providência do Senhor pro desemprego da pessoa. E a gente não sabe que colocação a pessoa vai estar. Então afirmar que a pessoa está com a contratação garantida é uma temeridade. E nós precisamos tomar cuidado tantas coisas por aí que a gente vê. Esse mandamento é um alerta solene, pois quando ensinamos, falamos em nome de Deus. Portanto, imagine quanto é sério falar aquilo que Deus não disse. Sabe quem que está falando isso? Calvino. Isso daqui está lá nos comentários bíblicos de Calvino. Por isso, temos que conhecer a Bíblia em seu contexto, pra que não tentemos colocar palavras onde? Na boca de Deus. Falsos profetas, pregadores de maravilhas. Agora aqui já sou eu, viu? Colche e gospel. Não entendem quão séria é a bagunça que estão fazendo em nome de Jesus. Vamos tomar cuidado quando a gente falar alguma coisa em nome de Jesus. Desculpa se essa mensagem foi um pouco longa, mas isso precisava ser transmitido pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e entendam o quão sério é a gente não falar aquilo que vem de Deus mesmo. Mas, pastor, como é que eu vou falar aquilo que é de Deus? Conhecendo a única e verdadeira palavra de Deus. A palavra de Deus não é da irmã x-infrina da tua igreja que vive no eis que te digo. Isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, pessoal, é o que está escrito aqui, não especificamente na Bíblia do Executivo, que eu vou gravar o review daqui a pouco, mas o que está escrito onde, pessoal? O que está escrito no texto bíblico. Nós temos a Bíblia em português, então vamos estudar, vamos conhecer o que diz a Bíblia pra gente não cair nas mãos desses lobos com pele de cordeiro. Amém? Então, que o Senhor abençoe muito a vida de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar teu joinha, porque é só assim que o YouTube vai notificar vocês dos vídeos novos. Aqui na descrição tem um link onde você encontra todas as novas, que vai abrir uma página com todas as nossas redes sociais, nossos e-books grátis pra você baixar, link pro lojinha, o lojinha, o lojinha do Nazido, que o Levi está fazendo o grande abrisinho desde o tamanho. Você encontra link pro nosso podcast, você, já falei dos e-books gratuitos, né, que você entra com o teu e-mail, você recebe os e-books gratuitos no seu e-mail. Você também ali tem link pros nossos cursos de como fazer sua devocional e o nosso curso de teologia, tá bem? Link tá aqui na descrição. Amo muito a vida de vocês, Deus abençoe, até a próxima.